Porque nós temos também a equipe do Corinthians, um pouco mais aliviada a equipe do Corinthians depois do último resultado contra a equipe do Grêmio. O Corinthians também ainda luta para fugir da zona do rebaixamento. A equipe do Timão volta a jogar no dia 25 de novembro, no sábado, 7h30 da noite, contra a equipe do Bahia, um confronto direto, inclusive, contra a equipe do Bahia. E o Mano Menezes falou sobre isso. Quando você não está bem estruturado como time e o torcedor te apressa, é como se ele estivesse se empurrando para o abismo. Porque você quer acelerar, o jogo não tem qualidade para ser acelerado e aí começa a entregar a bola para o adversário, você começa a errar. E é isso que a gente precisa recuperar. Essa calma do corinthiano em saber que as coisas vão entrar no lugar. Mesmo quando o jogo estiver duro, nós vamos ganhar com aquele 1x0 mesmo. Porque a gente ganha historicamente, porque faz bem. Então é isso que a gente tem que trabalhar. E trabalhar todo dia para melhorar um pouco. Temos limites, não podemos nos satisfazer com o limite. Podemos entender, podemos aceitá-los momentaneamente, podemos aceitar agora que estamos passando por isso, mas não nos conformar, trabalhar todo dia para melhorar. Tchau.